Boa tarde, colegas vereadores, a quem nos acompanha. Primeiro assunto na tarde, Tiago, gostaria de trazer uma verdadeira pauta positiva, que foi hoje pela manhã a chegada do ônibus da PAE, adquirido com recursos dos pedágios realizados na cidade, totalmente equipado, adaptado, com ar-condicionado, enfim, para ajudar ainda mais nos trabalhos dessa entidade. Uma das mais importantes, por sinal, da nossa cidade, que atende mais de 400 alunos. O vereador Zeca, que também se fez presente, quero agradecer o convite feito a nós para que estivéssemos presentes nesse grande momento da entidade, e aproveitar para convidar todos para o pedágio da PAE neste sábado, nas sinaleiras, nas ruas da nossa cidade, onde várias pessoas voluntárias estarão colaborando com esse pedágio, trabalhando nesse dia, doando um pouco do seu tempo, um pouco de si próprio, para essa grande causa. Sempre colaborei com o pedágio da PAE, no ano passado adotamos uma sinaleira no bairro da Velha, vereador Zeca, para colaborar com a nossa equipe de trabalho, do gabinete e alguns amigos, e novamente faremos isso. Espero que o tempo colabore, apesar das previsões, e que seja um sucesso, novamente, a arrecadação feita, porque o trabalho da PAE não pode parar. Fotos na sequência da Rua dos Imigrantes, dando sequência à pauta positiva de hoje, estivemos conferindo o andamento das obras na rua, que de fato agora iniciaram, uma obra tão esperada pela comunidade, pelos moradores, onde os moradores em breve deixarão de conviver com a poeira e a lama, mais uma obra que tem o apoio fundamental do nosso deputado federal, Andrécio Lima, com aporte de recursos através de emenda parlamentar. E falando em recursos federais, emendas do nosso deputado, enfim, recebemos a informação da liberação de mais parcelas de recursos repassados através dos ministérios das cidades, liberado nos últimos dias, conforme o portal Transparência, referente às obras de pavimentação das ruas São Domingos, Chipre, Bruno Schreiber, Pedro José Coque, Arthur Kuhn e Oswaldo Meus. Saindo da pauta das obras de pavimentação, o Blumenau recebeu também mais uma parcela referente ao convênio 667-416, do Ministério da Educação, de um total de R$ 792.841,00, no último dia 20, liberado mais R$ 133.650,00. Na sequência, fotos, Thiago, da rua Dirval de Eleteogrefe, no Passo Manso, estivemos conferindo também a conclusão dos trabalhos feitos na base da rua, para poder receber novamente a pavimentação, na esperança de que esse trabalho não demore, mas que, de fato, agora fique bom, é o que os moradores que já tanto sofreram com os problemas relacionados à pavimentação dessa rua, esperam. Na sequência, fotos da rua Hermann Bártio, continuamos acompanhando, fiscalizando, é bem verdade que o ritmo das obras está bem lento, demorado, mas estão trabalhando novamente na rua, a comunidade é normal, está impaciente, porque já estava impaciente, vereador Beto, pelas promessas passadas, enrolações, enganações, tapete negro, Badesc, enfim, por isso nos cobra muito essa questão de agilidade na obra. Estaremos atentos ao andamento, sempre junto com a comissão que formamos na rua, junto com a Associação de Moradores, com o presidente senhor Rosalino, com o engenheiro responsável, cobrando da Secretaria de Obras, acompanhando até o fim. E quando eu falo de pautas positivas, é engraçado que, quando trago pautas positivas, alguns ficam ironizando, ou fazendo comentários, vereador Veneza, sem sentido, como costuma fazer o vereador Iens, às vezes o líder do governo, enfim. Acontece que é meu dever mostrar também algumas de minhas indicações e pedidos atendidos, porque, do contrário, não valeria a pena estar aqui. Mas vale lembrar que não é nada mais que obrigação do Poder Público buscar atender. Até porque, em maioria, são pequenas obras ou melhorias importantes, é claro, que foram pedidas por mim em nome do povo, da comunidade, ou seja, não é a mim, vereador Adriano Pereira, não é a UPT, partido ao qual sou afiliado, que estão atendendo. É o povo, e estou aqui para reivindicar as melhorias para o povo. E com dedicação devemos ser atendidos. Como o governo federal, por exemplo, faz ao atender os pleitos do nosso município também. A presidente Dilma, os ministérios, não estão atendendo o Napoleão, o PSDB, estão atendendo o povo de Blumenau. Nós, políticos, somos vozes do povo. Elos de ligação, instrumentos ao serviço do povo, no caso, nós, vereadores, fazendo a ponte entre o povo e o poder público, o executivo. Por isso, cobramos, exigimos, reivindicamos, reconhecemos, ou elogiamos, agradecemos, criticamos e nunca, nunca, podemos nos calar ao serviço da sociedade, do coletivo, do interesse comunitário, dos trabalhadores, dos bairros da cidade como um todo. E agora, fotos, então, destaques positivos. Tiago, quero agradecer os serviços feitos na rua Franz Miller, próxima à escola isolada Orestes Guimarães, na tubulação, pedido que fui lá, inclusive, em loco com a engenheira Marli, responsável pela área da velha. Também a manutenção na rua Alvin Krenke, e a roçada na rua Tororó, na velha. Agora trago aqui uma pauta negativa, infelizmente, porque continua, vereador Marcelo Lanzarim, o problema da falta de pediatras nos hospitais, em especial no Hospital Santo Antônio, que é tido como referência ao atendimento das crianças aqui no município. Muitos pais e mães nos ligam, relatando o sofrimento com relação a isso. Ontem à noite recebi ligações do pronto-socorro, de mães com o filho no colo, em outros dias também indignadas com essa situação. Onde eu não quero ouvir aqui, vereador Vanderlei, as velhas desculpas que alguns trazem, é a tabela SUS, é a culpa do governo federal, estadual, nunca do município, que também não estou responsabilizando como o único culpado desses problemas. Mas quero fazer um apelo ao nosso prefeito, à Secretaria de Saúde, enfim, para que continue se esforçando para resolver esse problema, um entre tantos, do qual somos diariamente cobrados em nosso gabinete, por telefone, pela população. E ainda dentro da pauta negativa, infelizmente, espero que se resolva o problema da greve em Blumenau, onde a nossa bancada tem buscado dar sua contribuição com ideias, sugestões, encaminhamentos, mesmo não sendo ouvida ou recebida pelo prefeito para conversar, ou seja, não é só com os servidores que falta diálogo da parte do prefeito, falta diálogo com a Câmara de Vereadores, talvez porque ele tem a maioria dançando conforme a música, mas nem por isso, nem por isso, deveria evitar o diálogo com todos nós, visando a construção, talvez, de uma proposta plausível, plausível para os servidores públicos do Blumenau.